Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise do mercado, ver como você pode ganhar coins entre hoje e nos próximos dias ver também quais os melhores investimentos, além de analisar o DME do Schweinsteiger será que vale a pena? Será que não vale? Tá custando quanto? Enfim, vou mostrar tudo para você nesse vídeo então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Estamos aqui já logados no Ultimate Team temos aqui alguns desafios, outras coisas a mais vamos primeiramente nos elencos, vamos aqui nos desafios de montagem de elenco já adianto que hoje veio apenas o DME do Schweinsteiger uma carta de overall 88, vamos dar uma analisada nessa carta aqui é uma carta que tem 3 estrelas de perna ruim, 3 estrelas de finta a galera olha muito isso para fazer um DME, é uma carta que vem como MC então ali tem alguns fundamentos bacana, vamos para os detalhes e atributos agora tem por exemplo um bom passe que um MC precisa tem um físico bom também, uma boa condução de bola, realmente interessante tem uma frieza de 99 por carta bacana finalizações, tem uma boa finalização, bons status, não a finalização em si mas tem uma boa força no chute, chute de longe, bate pênalti bem que nesse FIFA é muito importante, porém é um fumante ele tem ali 66 de aceleração, 75 de pique claro que com o MC você não vai pegar a bola e vai sair correndo igual doido você vai pegar a bola e vai ter que tocar tem pouquíssima agilidade então são esses 3 pontos negativos sobre essa carta uma pergunta pertinente vale a pena fazer esse DME do Schweinsteiger? vamos para o FUTBIN agora porque no FUTBIN eu vou conseguir dar uma resposta melhor para você deixa eu minimizar aqui já estamos aqui com o FUTBIN aberto então nesse momento ela está saindo por 254 mil coins no Playstation 261 mil no Xbox 282 no PC claro, se você tiver algumas cartas dá uma boa ajudada aí na precificação no Playstation caiu no Xbox subiu no PC subiu também não, até no Playstation subiu também assim, basicamente esses são os times se você quiser saber qual o melhor time vem aqui no próprio FUTBIN aí ele vai te mostrar os 3 elencos no caso aqui está pedindo 3 elencos 85 eu achei bem puxado vem aqui e coloca COMPLETED CHALLENGES aí vai te mostrar a galera que montou não que a galera tenha feito no jogo mas eles montam no FUTBIN então você vai ter mais ou menos uma base vamos tentar esse TRIDES aqui que é um time mais barato opa, deu uma bugada vamos atualizar que seria esse time aqui pede até um informe né cara pede até um informe depois vai ficar com o overall 85 então cartas ali 83, 84, 85 podem dar sim uma valorizada então isso daqui é para o elenco da Alemanha tá, então pede ali um jogador da MLS um overall 85 não, perdão, falei bobeira aqui um jogador da Alemanha um informe overall 85 70 de entrosamento 11 jogadores no elenco beleza deixa eu tirar a minha facecam porque acho que ela está atrapalhando aqui um pouquinho jogar ela para o outro lado acho que aí dá uma aliviada agora um jogador da MLS overall 85 entrosamento 65 11 jogadores depois dois jogadores da Bundesliga um informe overall 85 entrosamento 65 e esse é o elenco que o FUTBIN está mostrando como mais em conta no momento o que eu acho o que eu acho sobre a carta acho que 250 vamos arredondar 250 mil coins eu acho que é uma grana muito alta para você queimar em um jogador que a médio prazo vai ter a sua validade aspirada no Ultimate Team em pouquíssimo tempo teremos cartas muito melhores do que essa com um preço se não igual mais barato se você compra uma carta como essa por exemplo deixa eu ver aqui se nós temos os concorrentes se você compra uma carta como essa em pouco tempo não sei eu particularmente não gostaria de colocar aqui mais ou menos 250 mil coins em cima de uma carta dessa está comparando aqui somente com o Icon mas não sei não sei eu tenho Ericsson no meu time e porra custou bem menos do que isso então eu acho que não vale a pena mas se você quiser fazer tranquilidade beleza passamos aí a nossa visão e os status da carta se você quiser fazer vai lá no FUTBIN usa ele como apoio agora vamos falar de mercado aqui ainda dentro do FUTBIN vamos dar uma olhada aqui por overall nas cartas no momento como que o mercado está se comportando o mercado tem estado numa baixa constante pouquíssimas coisas estão valorizando e assim os DMEs que está saindo são DMEs muito ruins muito ruins mesmo não mexe literalmente não mexe com o mercado por exemplo ontem veio um jogador da MLS que joga na MLS que é o Velas porra overall 86 o mercado nem tchum nem pra mais nem pra baixo depois hoje veio o Schweinsteiger é uma carta que muitas pessoas podem fazer por nostalgia mas ainda assim não é uma carta que dá uma valorizada no mercado então o que a gente está fazendo fazendo trade na oscilação do mercado então pô está uma analisada numa carta vai acompanhando ela compra ela quando ela tiver um valor X e trabalha pra ganhar ali em torno de 500 2.000 dependendo do overall da carta beleza no momento eu estou fazendo muito trade com os jogadores de overall 83 porque constantemente essas cartas passam ali entre 1.100 1.500 coins e depois elas dão uma valorizada chegando até 1.900 2.500 foi o máximo que eu consegui vender tentei forçar um pouquinho mais do que isso só que infelizmente não deu cara não sai as cartas ficam garradas quando a gente vende vende por muita sorte e aí já é mais complicado as cartas de overall 84 deram uma subida boa ontem estava passando cartas por 2.100 hoje as mais baratas estão aí segundo o FUTBIN por 2.600 coins acredito que nos próximos dias a gente tenha algo um pouco melhor para a gente poder lucrar eu tenho muitos investimentos que eu tenho que começar a vender agora independente do que a EA mandar a gente já vai começar a vender claro se ela mandar algo para valorizar mais a gente pega também esse lucro beleza dê uma olhada em cartas ouro não raro é uma boa dica de trade porque você consegue comprar cartas de ligas populares nacionalidades populares e clubes populares ouro não raro overall 77 mais você consegue comprar por até 550 coins já lista por de 1.100 a 1.900 vai fazendo ali uma escadinha se você quiser vender mais rápido lista por 800 900 coins se você tiver mais tempo lista um pouquinho mais caro que vai sair com o tempo também beleza galera se vocês quiserem conhecer também o nosso grupo de trade mais o nosso curso vou indicar pra vocês aqui o foottrade milionário que porra o 20 tá sensacional tá muito bacana com muito conteúdo legal e eu tenho certeza que a gente vai dar aquela mitada no 20 também beleza vou passar algumas coisas aqui vou mostrar algum conteúdo do curso pra vocês ali a gente tem depoimento da galera que conseguiu um ótimo resultado com a nossa ajuda tem um conteúdo muito bacana e você pode ir lá pra conhecer sem compromisso beleza vou estar deixando o link na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários beleza deixa o seu comentário no vídeo também fala pra nós o que você tá achando do mercado se você vai fazer esse choice tiger ou não porque que você vai fazer ou não e a gente vai trocando uma ideia lá nos comentários beleza eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo forte abraço tchau fui